Glórias a Deus, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Essa palavra linda, que salva, que liberta, que transforma, que restaura. Essa palavra que nos põe de pé, que renova as nossas forças. É esta palavra que com certeza vai dar direcionamento para a tua vida. Glórias a Deus, veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para ouvir Deus falar contigo? Então, já sabe né? Já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você. Olha só o que diz a palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Ali em Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 6. Mateus 8, 6. Diz assim a palavra de Deus para mim e a tua vida. E dizendo, Senhor, o meu criado, ou meu servo, jaz em casa. Paralístico e violentamente atormentado. Aqui a palavra do Senhor, estamos falando de um homem que se disponibilizou a ir até a presença do Senhor Jesus. Agora eu quero que você perceba que este homem, ele não estava simplesmente pedindo algo para ele. Ele não estava buscando algo para ele. Ele estava na presença de Jesus para apresentar alguém que estava necessitando. Talvez aí onde você está, você já está entendendo o que o papai está falando com você. Porque você está vindo para a presença dele. Muitas vezes não para apresentar a tua vida. Não para pedir pelas tuas necessidades, mas para apresentar alguém, não é verdade? Para colocar alguém que verdadeiramente necessita na presença dele, não é? Olha aqui, papai, ele manda falar para você nesta hora, o teu pedido foi aceito. O teu pedido, olha aqui, chegou até as mãos do Senhor. Ele sabe exatamente o que anseia o teu coração. E ele entra com providência nesta causa. Se você já está entendendo a palavra, declara aí nos comentários. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Papai está falando para a gente que veio aqui, talvez está dizendo assim, missionária, é desse jeito, eu não estou pedindo por mim. Eu estou pedindo pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe. Eu estou pedindo para o fulano, para o Beltrano. Estou apresentando a Deus porque eu sei que a situação é verdadeiramente crítica. E somente Jesus pode ajudá-lo. Somente Jesus pode ajudá-la. Aí sabe o que acontece? O teu Deus pega a tua oração na palma da mão e envia a resposta. Te prepara aí em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque vai ter gente sendo levantada do chão porque você, você foi para a presença de Deus apresentar. Vai ter gente sendo levantada do chão porque você foi para a presença de Deus, colocou na mão do Senhor. Você está entendendo? Se é para você, declara. É para mim esta palavra. É para mim esta palavra, Senhor. É para você mesmo. Vai ter gente sendo levantada do chão porque você resolveu buscar, porque você resolveu orar, porque você resolveu pagar preço. Deus vai mudar a vida de alguém. Olha aqui. Porque você comprou esta briga. Você entrou nesta guerra contra o inferno. E o inimigo não vai cumprir a sua vontade naquele lugar. Tem resposta de oração chegando. Porque você se disponibilizou aí para a presença do Senhor. Perceba só uma coisa. Quando aquele homem chega na presença de Jesus, Ele fala algo. Ele diz, Senhor, o meu criado, o meu servo, Ele está enfermo. Ele está paralítico. Ele está violentamente atormentado. Ou seja, Ele estava fora de si. Agora, perceba só uma coisa. Aquele homem estava indo para a presença de Jesus para aclamar pelo servo dele. E, sendo assim, o servo dele, logo eu posso entender que aquele homem, por quem Ele estava clamando, por quem Ele estava suplicando ao Mestre, era alguém que muitas vezes o havia servido. Você está entendendo? Por ser servo criado dele? Ele era alguém que já havia lhe prestado serviço, de alguma forma. Mas, neste exato momento, quem estava fazendo algo por aquele homem que estava violentamente atormentado, era este que estava na presença do Senhor. Você está entendendo? Talvez, olha aqui, você está clamando por alguém que já prestou serviço. Talvez até alguém que já foi da fé. Talvez até alguém que já serviu a Deus. Ou então alguém que, de alguma maneira, já te fez alguma beneficência. Você está entendendo? Já te fez algum tipo de bem. Já te serviu de alguma maneira. Mas, hoje, o inimigo está tentando tragar. Mas, hoje, o inferno está tentando se apoderar. O inimigo está tentando possuir. Mas, Deus, Ele fala para o teu coração, nesta hora. Não inquieta a tua alma. Descansa no Senhor. Porque Deus está visitando esta pessoa. O inferno não vai cumprir os seus planos, os seus projetos naquele lugar. Se você está entendendo a palavra e crê que é para você, declara. Eu recebo esta palavra, Jesus. Eu recebo esta palavra, Senhor. Quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir exatamente na tua história. Você está dando legalidade. abrindo um portal do reino espiritual, para o material. E olha aqui, dando a abertura para que isso se realize na tua história. A palavra do Senhor vai nos dizer que aqui Ele estava pedindo a Jesus por alguém que Ele tinha grande apreço e que um dia já lhe havia prestado serviços. mas que agora estava completamente impossibilitado e talvez até mesmo à beira da morte. E este homem resolve intervir, resolve buscar a Deus. Deixa eu falar uma coisa. O inferno estava pensando que ia ser fácil tragar aquela pessoa. O inferno estava pensando que ia ser fácil lançá-lo no chão. Lembra? A Bíblia está dizendo aqui que este homem estava paralítico. É. A vontade do inferno é jogar no chão, não é verdade? Talvez o inimigo pensou que seria fácil, não teria ninguém por ele, não teria ninguém que buscasse por ele ou que o ajudasse, não é? Olha aqui, mas era engano do inferno. Sabe por quê? Porque houve sim alguém que pagou a presteia. Ó, o inferno pensou que ia ser fácil jogar aquela vida lá na sepultura. Pensou que seria fácil lançar aquela vida lá no chão. Mas olha aqui, sabe com o que ele não contava? Que você ia comprar essa guerra. Que você ia entrar nesta batalha. Que você ia pelejar por esta pessoa. E eu profetizo em nome de Jesus. Vai ter gente levantando do chão porque você resolveu buscar a Deus. Vai ter gente sendo levantado pela mão de Deus. Porque você resolveu pagar um preço. Eu profetizo em nome de Jesus. Sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você crer, declara aí. Eu recebo esta palavra. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ter oração respondida aí neste lugar. E vai ter gente sendo abençoada. Vai ter gente sendo levantada. Vai ter gente sendo restaurada. Porque você entrou na presença do Senhor e pagou o preço. E guerreou. E orou. E buscou. E Deus ouviu as tuas orações e levantou alguém do chão. Você está entendendo? A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor lançou uma palavra e aquele homem, onde ele estava, ele foi sarado. Ele foi sarado. Te prepara. Tu vai ouvir a notícia de que Deus levantou alguém. De que Deus transformou aquela vida. De que Deus restaurou aquele lá. De que Deus fez aquele milagre. Eu não sei, eu não sei onde está a impossibilidade agora. Mas tem uma ordem vinda de Deus indo direto pra lá. e te prepara que a boa notícia vai chegar e você vai comemorar com a certeza. Com a certeza que a resposta para as tuas orações em nome de Jesus alguém vai levantar do chão aí. Alguém vai levantar do chão aí porque tem oração, tem preço sendo pago e o inferno não vai tragar esta vida porque Deus é fiel. Se você crê, toma posse, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém!